Olá, meus amigos e amigas! Estou aqui para ensinar uma simpatia muito boa para vocês, muito poderosa, uma simpatia muito eficiente. Essa simpatia você pode fazer sempre que você sentir a sua casa mais pesada, com aquela energia mais pesada e você precisa limpar ela rapidamente. Ou quando você recebe aquela visita, aquela pessoa que você sabe que tem uma energia um pouco mais pesada e quando essa pessoa vai embora, você sente mais cansaço, você sente a casa pesada, aquele ambiente ruim, você faz essa simpatia, ok? Ela é super fácil, mas é uma simpatia que você precisa tomar cuidado, tá? É uma simpatia que ela é um pouquinho assim, um pouco, vamos dizer assim, chatinha de fazer, porque você tem que tomar cuidado porque vai envolver fogo, tá? Então, se você for aí um pouco menor de idade, se você não tiver muita firmeza, peça para outra pessoa estar fazendo para vocês, ok? Então, você precisa de uma latinha, pode ser uma latinha de atum, uma latinha de sardinha, uma latinha de conserva, qualquer latinha, um pratinho, tá? Para a gente apoiar. Vamos precisar de sal grosso, tá? Álcool, aquele álcool sim que pega fogo, tá? Ele é um álcool de uso para assistência à saúde, ultimamente ele vem escrito assim, não é aquele que a gente encontra no mercado, aquele lá é o álcool 46, né? 46 vírgula alguma coisa, esse é o álcool 92 graus, tá? 92% de álcool. Então, você vai ter que procurar um pouquinho mais esse álcool aí em alguma casa que venda produtos para assistência à saúde, vocês encontram, ok? Então, vamos começar. Cuidado, tá? Vamos pegar três punhadinhos de sal grosso, vamos colocar aqui na latinha. Três punhados de sal, ok? Vamos colocar um pouquinho do álcool. Só um pouquinho de álcool. Cuidado, deixe o álcool longe, faça essa simpatia longe de qualquer coisa que possa pegar fogo, ok? Então, tome bastante cuidado. E aí, você vai acender isso, tá? De preferência, acenda com fósforo. O meu não quer pegar fogo? Pegou. Então, você vai colocar fogo, tá? Ó, e vai deixar isso queimar, tá? Então, por isso que tem que ser longe de qualquer coisa, cortina, pano, toalha de mesa. Aqui eu tô só demonstrando, tá? Mas cuidado, cuidado, pra não pôr fogo na sua casa. Faça uma oração pra que transmute essa energia ruim, que essas energias não sejam queimadas, tá? Pra que isso purifique a sua casa, ok? E que isso, né, tire todas as energias ruins, tudo que estiver à sua volta, tudo que não for bom, que o sal transmute essa energia, faça sua oração, vá se conectando com Deus, com a espiritualidade, pedindo pra que isso seja tudo removido e que tudo isso seja limpo da sua casa, ok? Então, vamos esperar queimar tudo, ó. Vamos esperar queimar, vai mentalizando que sua casa sendo limpa, essas energias sendo retiradas, tá? Então, sempre tomando cuidado com esse álcool, com esse fogo, cuidado. Se você não tiver muita firmeza, não faça essa simpatia. Faça num lugar que você não pegue fogo na sua casa, né, gente? Por favor. Tá? Então, vamos esperar queimar. Sempre mentalizando que a sua casa está limpa, que esse sal está queimando todas as energias ruins, toda a negatividade, tudo que tiver de ruim na sua casa será tirado, tá? Então, mentalize. Mentalize essa limpeza energética no ambiente sendo feita. Você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, tá? Em qualquer lugar, de preferência, quando não tiver ninguém, você esteja sozinho, tá? Então, vamos deixar queimar, ó. Já está quase queimando. Já está quase concluído. Então, pessoal, já queimou, queimou todinho o álcool, tá? Então, agora você vai pegar essa latinha, vai esperar esfriar, porque está muito quente ainda, tá? Teve fogo aqui dentro, então está muito quente. Você espera esfriar. Quando esfriar, você joga com a latinha e tudo no lixo, tá? Então, você já pega essa latinha com todo esse sal que sobrou, o palito que está ali, com tudo aqui, e coloca no lixo, tá? De preferência, o lixo fora da sua casa. Se você mora em apartamento, coloque dentro do saco de lixo e já leve para a lixeira, ok? Então, isso vai tirar toda a energia ruim do ambiente. Pode ser da sua casa, do seu ambiente de trabalho, tá? Só vai purificar e fazer uma limpeza energética na sua casa, ok? Então, façam. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. Um beijo de luz.